E o Atlético Oriente vai ao Jamora? É verdade. Uma vitória sofrida, muito difícil, 2-1, grande adversário também, mas felizmente a vitória sorriu-nos. O que é que esperam agora do próximo jogo? A vitória trabalhamos sempre para ganhar. A próxima jogueta de campeonato, com a vitória do último jogo estamos a dois pontos e só nos interessa a vitória no próximo jogo. Foi mudar a história em relação ao ano passado? Foi, claramente. O ano passado foi uma sensação horrível não poder estar na final, ter caído ali na meia-final e este ano felizmente conseguimos. O que é que correu menos bem no jogo? Penso que ali na primeira parte baixámos ali um bocadinho os níveis de agressividade no meio e aí começamos a perder o meio-campo que é fundamental no jogo. Penso que na segunda parte, com o intervalo, o ministro pediu-nos para termos mais atitude ali no meio, mais agressividade. Começámos a ter essa atitude e essa agressividade e conseguimos controlar melhor o jogo e dominar melhor o jogo. E penso que na segunda parte tivemos melhor do que na primeira parte. E aí E aí